Como um barba na lua Para pedir para ela voltar para mim Porque a senhora tem que comer tudo Amém. 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 Se não, é o mesmo que amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa que chora, qualquer coisa de triste. Qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de se saber onde é feita apenas para amar. Para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Ajeita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer, hein? E não se engane, não. Tenha uma só. Duas vezes o que é bom ninguém vai me provar que tem. Sem provar muito bem provado. E com certidão passada em cartório do céu. E a si mesmo assinada embaixo. Deu. E confirma reconhecida. A vida é a arte que responde, companheiro. Embora já tanto desencontre pela vida. Põe um pouco de amor na sua vida, assim como no seu samba. Porque há sempre uma mulher à sua espera. Com os olhos cheios de saudades e as mãos cheias de carinho. E aí O mundo que ama numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba. Porque o samba nasceu lá no bairro E se hoje é branco na poesia E se hoje é branco na poesia O que é medo de mais no coração Vinícius de Moraes Capitão do Mar Poeta e diplomado Como ele mesmo diz É o branco mais preto do Brasil Na linha direta de chão Saravá Abenço senhora Maior rio da orixá da Bahia Terra de Caim e João Gilberto Saravá Abenço bichinguinha Tu que choraste na frota Todas as minhas mágoas de amor Saravá Sua abenço Maribarroso Lamartine Velho Dongra Que fizeste o primeiro samba do Brasil Saravá Abenço em todos os prazeres Ismael Silva, Vadigo, Noel Abenço um Ciro Monteiro E você é sobrinho de novo Saravá Saravá Sim, Bororó Paulo da Portela Nelson Cavaquinho E o nosso inesquecível João da Baiana Saravá Saravá Abenço a todos os sambistas do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo e macio com a pele de oxo Saravá Abenço o Maestro Antônio Carlos Jobim Viajaste tantas canções E ainda tantas a viajar Abenço o Maestro Moacir Santos Que não és um só És tantos Tantos como meu Brasil De todos os sãs Inclusive meu São Sebastião Saravá Saravá Abenço o poeta Vinícius de Moraes Parceiro querido Velho amigo Que fizeste samba comigo Saravá, meu poetinha Saravá 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 A todos os compositores novos E do louco Dorinho Carine Toquinho Chico Guarro E muitos outros Saravá Saravá Carlinho Lira Que une ação ao pensamento E ao sentimento Saravá Saravá Paulinho Sala Pinheiro Amigo e parceiro Que fizeste samba comigo Saravá, meu parceirinho Saravá Abenço a vocês todos Abenço que eu vou partir Eu vou te dizer adeus Porque o samba nasceu lá na baile Se o gê branco na poesia Se o gê branco na poesia Em teneiro de mar e coração Porque o samba nasceu lá na baile Se o gê branco na poesia Se o gê branco na poesia Em teneiro de mar e coração Em teneiro de mar e coração Ele entre mais no 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 coração